Salve moita galera do Haptalk, eu sou o Abel Camargo, guitarrista e cofundador do Hibria, e vou mostrar um pouquinho da minha casa pra vocês aí. Cara, essa bike aí, ela me salvou de enlouquecer na pandemia, eu comecei a pedalar direto em segundo semestre de 2020, comecei com as bikezinhas do Itaú, fiquei uns três meses ali até comprar minha bike, eu comprei em novembro de 2020, mais ou menos, faz três anos agora. Cara, comecei a pedalar e nunca mais parei, né? Comecei a pedalar a longa distância, 20, 30, 40, 50, 60, o recorde até agora é 108 quilômetros e meio, porque esse meio quilômetro ele foi muito suado, cara, muito suado, então eu sempre encontro ele, 108 quilômetros e meio de pedalada, e de Porto Alegre que é o centro, que é onde eu moro, aqui até a zona sul de Porto Alegre, é longe, cara, é longe de carro, de bike, então é chão que não acaba mais, mas, então é isso aí, cara, isso aí foi uma grande alegria, não só na pandemia, mas é uma rotina que eu tenho semanal, assim, sempre sair e dar uns pedaços bem longos aí, né? E aqui é a festa da guitarra, né? Atualmente estou com quatro guitarras, né? Vou contar um pouquinho da história de cada uma delas, peito em ordem, né? Essa aqui é o Xodó Master, né, cara? Essa aqui é a Teteia, essa aqui é minha Ferrari, é uma Washburn L4, né? Uma signature do Nuno Bintegur, que é um dos meus Guitas favoritos, né? Essa Guita aqui fez 26 anos esse ano, né? Então, os primeiros óbios do Hibria, gravei com ela também, e mais um monte de coisa ao longo da carreira da banda, né? Então, isso aqui foi um grande presente do meu avô e da minha avó materna, do seu filho e da dona Dina, né? Que foi um baita incentivo na minha carreira. Isso aqui, isso aqui, né, cara? Isso aqui é a estrada, isso aqui é... é muita coisa que aconteceu, né? Nesses 26 anos, né? Vai na ordem, né? Na galera de idade, é essa aqui. Fui artista da Ibani durante seis anos, então essa foi a primeira guitarra que eu ganhei deles. Esse símbolo não tinha, né? Nem nessa, nem na outra. Botei faz uns dois anos, mais ou menos. Então, essa Guita aí foi a Guita que eu gravei o Blinded by Tokyo, do Hibria, no Japão, né? Então, foi lá no início do contrato com a Ibani, que eu comecei a passar, que eu comecei a usar essa Guita aqui, né? Do primeiro contrato. Essa aqui, é... 2013, né? Essa aí também fez algumas turnês do Japão, foi a que tava toquei no Rock in Rio, 2013, né? Com Hibria. E, é, provavelmente uma das Guitas que eu mais usei, né, ao longo da minha carreira até então, é essa e a Washburn. Então, principalmente a Guita também, depois eu coloquei o símbolo nela. É uma Guita que foi modificada pela Ibani do Japão pra mim, né? Então, elas são iguais, só que essa aqui tem várias especificações de diferença, né? Então, aqui tá racha, tá racha da Gotoha, botar marcação, os traços são diferentes aos Gotoha, captação, galera que curte aí, Jb-59. Por enquanto, a última e mais recente, né, é essa semi-acústica aqui, né? Também, todas elas, eu recebi da Ibani, né? Quanto era artista deles. E essa Guita é bem curioso, né? Porque eu peguei ela no turnê do Ibria, aqui no Japão, 2015, turnê do CD Ibria, né? Sexta turnê do Ibria no Japão. E quando o cara do Ibani, da Ibani, sabe entregar a guitarra, ele me perguntou assim, né, né? Por que você precisa usar essa guitarra? Tipo, uma guitarra, uma semi-acústica, um cara toca metal, eu toco muitas outras coisas, né? Posso estudar jazz, blues, outras, fusion, né? Então, uma guitarra é super versátil, né? E curiosidade, por exemplo, eu gravei a música Moving Round com ela, com essa equipe aqui, né? Então, galera vai ouvir lá depois o som, me diz o que acham. A Soul Damn Unkind, as duas do Moving Round foram gravadas com ela. O solo da Warcry, do CD mais recente do Ibica Metamorphoses, Metamorphoses, o solo dela foi com essa guitarra. Então, a gente pode fazer muita coisa com todas as guitarras. Um pouquinho aqui de equipamento também, né? Isso aqui é o meu apartamento, é onde eu moro, é onde eu crio, componho, gravo, dou aula de guitarra, né? Então, aqui tem dois amps que eu uso pros meus alunos, né? Esse digitec aqui, mais o Blackstar, você irá pro lado. Esse aqui também é um grande showdown camper, né? Várias gravações, vários shows com ele, né? Desde 2015 e agora nova aquisição esse cara aqui, né? O Tonex, que é uma sensação, agora no mercado aí, uma coisa bem recente e veio pra brigar inclusive com o Camper, né? Esse dom bem dentro de casa, mas a briga lá fora dos dois é feia. E é um excelente equipamento, equipamento bem mais portátil, o som dele é simplesmente excepcional, né? Muito, muito real, muito fiel aos amps. Equipamento mais compacto, né? São coisas diferentes, né? O Camper tem todas as questões de efeito, de modulações, de reverbs e cores e tudo mais, né? Isso aqui não, são os amps que a gente pode baixar pra ele, tem compressor, tem reverb. Fiz um workshop com ele, show, foi com o Camper aí, né? Então fica a dica pra galera que tá procurando equipamento aí, equipamento bem menos acessível que o Camper, né? É tipo um quinto do valor até menos, e o custo-benefício é excelente. Os monitores aqui, né? Monitor de áudio profissional da JBL, que também é onde eu fico aqui, pra estudar, pra gravar, pra compor, mixar o som, um pincelzinho antigo também com a plaquinha aqui, da Focusrite, plaquinha também que eu tenho já faz uns bons anos aí, infelizmente, nunca me deixou na mão. Então isso aqui é meu pack de diversões, né, cara? Tipo de tocar, de compor, de estudar muito, né? Eu gosto de estudar muita improvisação também. E meu ambiente, trabalho também com meus alunos, né? A gente trabalha bastante com essa parte de improvisação e tudo mais. Então, uma parte de equipamento. Basicamente, essa aqui tem um equipamento que eu não uso, mas eu vou ressuscitar ele um dia desses, que é esse cara aqui. Isso aqui é uma relíquia, cara. Isso aqui era o bandolim do meu avô materno. Isso é o Filo, né? E daquela coisa, né? Quando ele faleceu e tudo mais, né? Ele teve aquela... aquela clássica de visão das coisas, né, cara? Da casa, da família e tudo mais, né? E eu morava com meus avós, né? Então, esse bandolim tinha ficado com um dos filhos dele, um dos dois filhos dele, né? E... e recentemente, alguns poucos anos, ele deixou comigo. Então, isso aqui é uma coisa que eu quero restaurar, né? Botar as cordinhas bonitinhas, restaurar ele. Isso aqui é realmente uma relíquia, né, cara? Isso aqui... eu cresci vendo o meu avô tocar. Antes mesmo de eu tocar, né? Eu sentava na sala, ele pegava o bandolim dele, pegava as partituras dele e ficava tocando ali. Então, isso aqui é uma memória afetiva muito, muito grande, né? E aqui nessa partitura também tem bastante história pra contar, né? Deixa eu começar pelas credenciais, né? Mais recente, do ano passado, né? Isso aqui foi o lançamento do Metamorfoses no Bara Opinião em Porto Alegre, né? Também com o It's All Red, Alquimia, de São Paulo. Foi... emocionante fazer um lançamento novo aqui em Porto Alegre, no Opinião. Tem várias outras credenciais que estão guardadas. Deixei algumas, talvez, mais importantes e relevantes da história até então, né? Isso aqui é a turnê... isso aqui é a sexta turnê do Ibra no Japão, né? De seis até então. CD do álbum Ibra. Isso aqui... em 2013, lançamento do Silent Revenge, quarto álbum do Ibra, né? Aqui no Teatro do CIE em Porto Alegre, que foi também um show muito, muito legal que se fazia. Inclusive esse álbum, o Silent, né? Acho que foi o único álbum que a banda tocou todas as músicas na íntegra, né? Então... isso foi também uma coisa bem massa que se fazia. Daí também teve turnê dele no Japão, né? Em 2013, foi a quinta da banda lá. Isso aqui, né? Rock in Rio 2013. Um dos shows mais importantes do Ibra, se não mais até então, né? O show aqui foi surreal de tão massa. Então, o Ibra foi a primeira banda brasileira de metal a tocar na China. Então, isso aqui foi a segunda vez, foi em 2013. A primeira, eu não tenho aqui a credencial, foi em 2011, no MIT Festival. Então, realmente foi uma coisa... foi uma honra enorme a gente desbravar nesses territórios aí. E Japão também tem aqui, depois eu vou mostrar o poster ali, na Autopark 2012. Isso aqui foi a quarta vez do Ibra do Japão, né? Quarta vez. O ano anterior, aqui, foi o ano que a gente fez o lançamento, né? É só um pouquinho dos álbuns aqui. Aqui. O Celesinho ao vivo, né? Blinded by Tokyo. Que é o lançamento, que foi a tour de lançamento do Blind Right, nosso terceiro álbum de estúdio. A terceira turnê, então, foi em 2011. E dela rendeu... Essa obra aqui. Isso aqui é a versão japonesa, né? Do Blinded by Tokyo. DVD. Então, vem dois DVDs aqui, né? Deixa eu abrir pra galera sacar. Tem uma camiseta, que vem junto. Uma camiseta e dois DVDs. Ele tá lacrado ainda, cara. Isso aqui tá lacradinho ainda. Que é só um show. E o outro que vem com... Show. E... Mais extras, né? Na galera tocando também, solos e tal. Making off. E aqui essa é só... Híbrida, né? Bem aqui à direita, né? A coisa toda começou... Daqui, cara. Nossa primeira demo. Metal Heart. Lançada em 1997. Então, isso aqui é... Uma relíquia. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem, né? Nossa segunda demo. Against the Faceless. E é isso mesmo, né? Fitinha. Então, a gente pegava, gravava a fita. Fazia parte dos... Da capa, não. Nas gráficas. Fazia a capa. Recortava, montava. E saia vendendo. Deixando nas lojas de Porto Alegre, né? Pra fazer a venda. Vendia muito nos shows também. E assim começou a banda híbrida. Vendendo o demo embaixo do braço. Até a chegar. Um DVD em Tóquio. Rock in Rio. Então, daqui pra cá, tudo é híbrida. Suas várias versões. No mundo, né? Esse aqui quem é, cara. Moving Round. Sexto álbum do híbrida. Ops. Esse aqui é o EP. Dos 20 anos do híbrida. Tudo versão japonesa, né? EP. Seria híbrida. Nosso quinto de estúdio. Ludify. Versão de 10 anos. Silent. Dvd. Que eu mostrado aqui. Blind Ride também. Nosso segundo álbum. Esse que é o Collectors. E o nosso primeiro álbum. E é claro que eu não ia deixar de mostrar, né? Essa aqui é essa versão japonesa do Metamorphosis. É a sétima álbum de estúdio. Do híbrida. Que é o álbum mais recente. Então... Tá aí. Nem abri ainda, cara. Dá uma pena de precisar. Os caras são tão bonitos, cara. Fora o híbrida, a banda que eu mais tenho. Que eu mais tenho CDs. É o DT. Dream Theater. O primeiro deles, né? Tá fora de ordem aqui. O Invisible World, segundo, né? O Awake, terceiro. O meu favorito, que é o Sins From Memory. Pra mim, é um dos melhores da Terra. E a guitarra, né? Acho que tem umas dez aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E tá faltando aí, né? Tem mais revistas, né? Que é uma revista de guitarra do Japão. Uma das maiores do mundo, né? Então... E eu já gravei... Quatro DVDs e mais um DLC pra eles, né? Os dois primeiros com o Diego Casper. O primeiro guitarra do Iber junto comigo. Depois com o Renatão. O seu Renato Osório, que veio depois do Diego. Então... Bem encartado. Bem junto com as revistas, né? O DVD. Com a gente tocando. Então tem dois meus. Com o Diego e três com o Renatão. Esse aqui, acho que é o mais recente. Acho que tá em ordem. Então aqui, cara. Algumas em guitarra, né? Pra... Isso aqui, dois mil e dezoito. Então isso aqui, deve ser do Moving Round. Que eu e o Renatão gravamos ali, ó. Daí veio um DLC, né? Que substitui o DVD na revista, né? Um cartãozinho. Essas feras aí, que nem diz o Renatão. Então isso aqui são as transcrições, né? Tanto que a gente gravou, não. A gente grava os vídeos. E os japoneses lá fazem a transcrição. Essa aqui é bem legal também. Essa aqui é de... 2016. Deve ser do CD. Do Ibra. Então... Olha só a duplinha que tem aqui, né? Ibra. Aqui. Zack Wild e Ibra. Esse é... Egg Sounders. Edição desse mês aí. E lá estão os bonitos mais uma vez, né? É. Isso aqui é do CD Hibria. E tem mais... Várias aí na... Na sequência, né? São... São mais de 10, né? Tem ideia só física... Extrafísica, né? Mais de 10 aí. Isso aqui é a Bíblia. Do Music Business, né? Galera que... Tá pra gente entrar no... No ramo aí, né? Então... Soca só a grossura do livro, né? É um pouco complexo no internet de Music Business, né? Só isso aqui e muito mais, né? Então tem que estudar, galera. Tem que estudar porque... É fácil não. Então... E também, cara... Livro de música de um querido amigo... E ciclista também, Daniel Nodari. Livro das Escalas. Galera, tava com um livro de... Teoria musical. Tá aí uma excelente dica. Aí, cara. E assim... Tive o privilégio de fazer o... Prefácio do livro. E trocar muita ideia com o Dani também sobre... Música, a teoria e tudo mais. Aí também tem uma coisinha bem interessante, né? Dois posters, cara. Do Loud Park. Em 2009. Isso aí foi a segunda vez que o Ibra tocou no Japão, né? E as duas em 2009. Então tem o primeiro turno da banda em 2009. Primeiro semestre. E a coisa bombou tanto, mas tanto, mas tanto... Que a banda foi convidada pra tocar no Japão... No mesmo ano. No Loud Park. Então a banda tocou duas vezes no Japão no mesmo ano. Que é um feito também. Não sei se outra banda... Já fez isso aí. É sensacional, cara. Aqui estão os dois palcos principais, né? Eles chamam de Ultimate Stage. O outro Big Rock Stage. Esse ano foi dois dias. Dezessete de outubro. Dezoito de outubro. Dois mil e doze. Daí foi a... Quarta vez no Ibra no Japão, né? E isso aí é mais especial ainda porque esse dia... Na verdade esse festival desse ano foi apenas uma data, né? Foi apenas um dia. Então imagina ter bandas do mundo inteiro, né? O Xagará conhece bastante gente aí, né? Slayer in Flames, Halloween, Sonata... Outro posterzinho ali que é o meu porto. Daquele inicial, né? No Metallica. Então... Na ordem aqui... Na ordem esse aqui. Em 2009. Depois do Loud Park em 2009. O Hibria... Também abriu o show do Megadeth no Japão. Na Goiá. Foi uma experiência legal demais, cara. Daí depois veio o Metallica. Em 2010. Aqui em Porto Alegre. E duas aberturas do show do Ozzy. Uma em Belo Horizonte, no Mineirinho. E outra no Rio. E todos os shows que eu tô mencionando aqui. Completamente lotados. Faltou uma credencial que é do Black Sabbath. Black Sabbath em Porto Alegre 2013. O Hibria abriu o show também. Mas é uma pulseirinha. Então ela tá guardada. Não tudo bem. Então esses são os shows de... De abertura. Do Hibria. Então aqui é o... Espaço principal do apartamento, né? Aqui também. Tinha te comentado... O quarto, né, cara? Tá sempre bem arrumadinho. Porque a minha mãe me ensinou direito. Minha mãe me ensinou desde pequeno. Que tinha que dar uma força em casa. Arruma com a cama o meu filho. Dá uma força na louça. Então, no caso, tá sempre bonitinha. Sempre arrumada. Meu vô e minha vó também. Quando eu me amarei com eles. Era a mesma coisa. Essa relíquia nesse baú aí, cara. Isso aí... É a do meu vô e da minha vó, cara. Meu vô e minha vó na tela. Seu filho e dona Dina. E a minha mãe eles contando que quando eles casaram, cara. No interior do Rio Grande do Sul. As pertences e as coisas. As roupas. Itens pessoais. Dos dois que haviam dentro desse baú, cara. Daí tu imagina, né? Depois tiveram seis filhos, né? Quatro filhos. Dois filhos. Minha mãe. Então... Pra mim é a coisa mais... Valiosa da casa, assim. De história, de memória, cara. Realmente de valor. Afetivo. E é isso aí, cara. Ali a cozinha do esporte, né, cara. Aquela creatinazinha básica, né, cara. E mequeira também é do esporte, né. Moizinho, cara. Comidinha saudável. O cafezinho que a gente pode fazer depois, né. A gente vai pirar. A gente tem o cafezinho ali esperando. Isso. Cozinha. Sempre arrumadinha dentro do possível. Banheiro aqui. E... É isso aí. Valeu, galera. Obrigado por ter assistido. Sigam o Heptalk lá nas minhas sociais. Sigam também o Ibra. Meu perfil também. Abel Camargo do Instagram ali. E é isso. Só chegar e mandar mensagem que a gente troca uma ideia. Valeu demais, Moita Heptalk, pela oportunidade de mostrar um pouquinho da minha história, da minha casa e do Ibra também. Valeu! Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Penúltimo episódio da nossa temporada. Nossa segunda temporada do Habitat Natural. Espero que vocês estejam curtindo. Temos mais um último episódio que vai ao ar na próxima semana. Mas como vocês muito bem sabem, quem é membro deste canal não precisou esperar nenhum episódio até agora. Pode ver tudo de uma vez só. E ainda é tempo, tá. Então vire membro aí do nosso canal. Só no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Ou então no link que tá na descrição do vídeo. bit.ly barra Habitalk membros. Pra já assistir o último episódio sem ter que esperar mais uma semana para o lançamento. De qualquer forma, muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente aqui ao longo de toda essa jornada até agora. E todo mundo que já é membro também. E apoia pra permitir que este canal seja possível. E que esses conteúdos que a gente faça aqui, a gente consiga de fato fazer e trazer pra vocês com muito carinho. Tá certo? Então, muito obrigado. Assista também os outros episódios e a outra temporada. A primeira temporada tá tudo nos cards aí do lado. Eu não sei pra qual lado fica. É um dos dois aí. Mas tá aparecendo, tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.